Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio, um grande prazer quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero continuar meditando em alguns parágrafos da mensagem. Não te enviei eu, que está baseado em Juízes 6, na visitação do anjo do Senhor, em carne humana, a Gideão, logo após a mensagem do profeta. Ou seja, o mesmo Deus que visitou Abraão lá atrás, o mesmo Deus que veio aos pais de Sansão, o mesmo Deus que esteve manifestado em Jesus Cristo, veio a Gideão para trazer a libertação de Israel das mãos daqueles que os prendiam. Um tipo verdadeiro, do que seguiu a mensagem de Malaquias 4, aqui no Tempo do Fim, logo após a saída do profeta, para libertar a verdadeira igreja da mão das organizações, da mão de todos os que dominavam a igreja debaixo de credos e dogmas e tradições, para trazer a igreja para fora, em liberdade, para poder servir a Jesus Cristo. Uma igreja eleita e predestinada, que poderia agora voltar à fé original, como o anjo pregou a mensagem para Gideão, ou para o povo, levando-os de volta à fé original, aos dias apostólicos, aos dias proféticos, melhor dizendo, aonde um profeta levantado por Deus, vindicado pelo pilar de fogo, com o poder da palavra falada, libertou o povo da mão do faraó, libertando-os do Egito, livrando-os de todos os que os oprimiam, alimentando-os por 40 anos pelo deserto. Veja, esse mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, e colocou o povo na terra da promessa. Então Deus veio agora, aqui no Tempo do Fim, num paralelo, Juízes 6, Juízes 7, num paralelo com Malaquias 4, e com o Apocalipse 10, nos dias da voz dos sete monjos, o profeta de Malaquias 4, para trazer a igreja de volta à fé original. Veja, e a grande revelação, logo após a saída do profeta, em Juízes 6, foi a revelação de que Deus estava encarnado, Deus em um homem, era Deus manifestado, agora, num ser humano, como foi nos dias de Ló. Veja, o profeta, Juízes 6, do verso 7 ao 10, não temos o seu nome, não sabemos de onde ele veio, qual sua origem, o que sabemos, é que o profeta tinha um assim, diz o Senhor, e o que seguiu a mensagem do profeta? A revelação, a terceira etapa, a revelação de Deus em carne humana, com que propósito? Para que Gideão pudesse seguir a palavra do anjo. O mesmo temos nós. O que segue depois da mensagem do profeta? Uma igreja verdadeira, uma igreja escriturística, uma igreja que tem sua fé restaurada à condição original, baseada nos apóstolos e nos profetas, uma igreja escriturística, e que tem a palavra como preeminência, porque Deus vive através de sua palavra. Ele criou certas leis, certos princípios, ele fez promessas, que estão nesta palavra, porque ele queria viver de acordo com a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, esse que é o evangelho. Agora, quero ler apenas um pedaço da carta que está no livro das eras, em Pérgamo, página 148, a respeito da verdadeira igreja. Porque veja, há muitas pessoas hoje se desviando da verdade da palavra. Veja, é um tempo de apostasia, as pessoas estão abandonando a palavra. Veja, Satanás é o Deus dessa era maligna, ele chegou ao entendimento das pessoas. com o quê? Sabedoria humana, ciência, teologia, e tantas coisas, desviando o povo da verdade da palavra, como foi lá em Gênesis. Mas Deus, ele teria uma igreja, para a qual a mensagem faria sentido, para a qual a mensagem seria revelada. E essa igreja colocaria a palavra em primeiro lugar, porque a igreja sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. a igreja colocando a palavra como preeminência, porque Deus vive através de sua palavra. Quando a palavra é revelada, ela se expressa a si mesmo. Este é o grande segredo. Então veja, note a harmonia do pai e do filho. Agora, o Espírito, o anjo do Senhor, escrevendo a mensagem para o profeta. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo pai. São João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Veja, ele lhe mostra a sua palavra de vida. Ela recebe, ela nunca duvida dela. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disso. Veja, que coisa maravilhosa. A semente, dentro da qual está a vida. Veja, ela cai no solo, ela apodrece, mas a água lhe dá uma chance de viver de novo. Ela ressuscita. A palavra está da noiva. Abre parênteses, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Veja, então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à colheta, servindo ao seu propósito. Muito bem, então Juízes 6, um paralelo com os nossos dias, conforme vimos em algumas mensagens para trás. E o profeta prega uma mensagem muito importante, não te enviei eu, baseado em Juízes 6. Veja, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagarto para o salvar dos medianitas. O trigo sempre representa a palavra. E Gideão, e Gideão, veja, representa o crente, após a saída do profeta. Veja, que conheceu ao profeta não pela carne, mas por revelação. como Pedro não conheceu Jesus pela carne, ele o conheceu pelo Espírito. Nós não conhecemos o Ilambana pela carne, o conhecemos pela revelação, pelo Espírito. Então aqui está Deus agora, manifestando-se em carne humana. Essa é a terceira etapa. É a revelação de que Deus estava encarnado. Veja, o mesmo anjo que veio a Abraão, é o mesmo anjo que vem a Gideão. E é o mesmo que veio a nós aqui no Tempo do Fim, com os mesmos sinais. Com que propósito? Para vindicar e revelar a verdade de que Deus está se manifestando através de sua palavra. Para que depois que essa revelação alcançasse nosso coração, a igreja pudesse colocar a palavra como preeminência e viver de fé na palavra, porque a igreja captou o mistério que Deus vive, que Deus criou sua palavra. Ele deixou sua palavra escrita, porque Ele se manifesta, Ele vive através de sua palavra. Ele criou estas leis e estas promessas para viver através dela. Esta é uma grande revelação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, óbvio, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. A razão pela qual o anjo lhe disse que ele era um varão valoroso era porque ele era um homem escriturístico, como sabemos? Na declaração que vem a seguir. Mas Gedeão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Então ele conhecia o evangelho pregado pelos profetas, pelos patriarcas. ele tinha acabado de ouvir a mensagem do profeta que o levou de volta ao primeiro êxodo, aos dias de Moisés, aos dias do pilar de fogo, aos dias em que Deus abriu o mar vermelho, aos dias em que Deus trouxe o julgamento sobre o Egito, aos dias em que Deus libertou o seu povo. Veja, não nos fez o Senhor subir do Egito? Ele está se referindo ao evangelho antigo, aquilo que os seus pais pregaram. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos milianitas. Veja, então o Senhor olhou para ele. Veja, a Bíblia não disse de novo o anjo do Senhor. Ela disse, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos milianitas. Porventura não te enviei eu? Então veja, ali um homem enviado, um homem comissionado pelo Espírito Santo, agora, podia tomar a mensagem, veja, e continuar a mensagem, viver através da palavra, é esse tipo de homem a quem Deus vem hoje, um homem escriturístico, que tem a palavra como preeminência, que crê que Jesus Cristo é o verbo, e o verbo se fez carne, e que Deus vive e se manifesta através de sua palavra, ele não mudará. Isso é algo muito importante. Então nessa mensagem, não te enviei eu, parágrafo 46, referindo-se aos dias em que nós estamos vivendo, a continuidade da mensagem do profeta, como é que ela continua? Ele foi embora, ele não retornará mais, estamos aguardando Jesus Cristo nos arrebatar. mas que tipo de homem segue a mensagem? Homens escriturísticos, que colocam a palavra diante deles, que não acrescentam nem tiram nada, que estão vivendo em perfeita harmonia com a mensagem, veja, que sabem o que o Espírito quer fazer com a palavra, essa é a hora em que estamos vivendo. O que está acontecendo no mundo? Apostasia? Muita gente se desviando da verdade, não crendo mais na palavra, porque nunca nasceram de novo, e nunca captaram o mistério. Então veja o que diz o profeta, veja, e agora esse profeta se levantou e profetizou, e a razão pela qual Deus envia um profeta, parágrafo 45, é que as pessoas se afastam tanto de Deus, através das velhas tradições e assim por diante, e elas trazem tudo que é mundano para dentro da igreja, e a primeira coisa que você sabe, é que se compromete um pouquinho aqui e um pouquinho ali, e a primeira coisa que você fica sabendo, é que aquilo não é nada a não ser uma organização, não é nada a não ser uma loja, e as pessoas vão ali, e tem todos os tipos de jantares com sopas, e danças, e jogos de azar, e acampamentos, e rincanas e tudo mais, e a igreja não passa de uma loja, isso é correto, mas então você logo vê que aquilo está bem distante da palavra, e muitas almas honestas, estão assentadas nessas grandes salas mortuárias ali fora, pensando, isso é uma igreja? esse é o evangelho apostólico? essa é a igreja de Atos? veja, mas antes de Deus enviar o seu julgamento, antes dele deixar qualquer coisa acontecer, antes da libertação chegar para a igreja, Deus é justo, e ele envia uma voz, através do país, falando a palavra do Senhor Deus, então assim que Deus fala a sua palavra, Deus está em sua palavra, para fazê-la real, e manifestar sua palavra, no que ele disse, Deus é justo, ele simplesmente não pode ser nada, nada mais a não ser o meu justo, e ele se coloca bem atrás de sua palavra, quando aquela verdadeira palavra é expressada, veja, Jesus disse, se permaneceres em mim, em minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito, porque é a palavra de Deus, e tem que ir adiante, então, uma igreja, que captou a terceira etapa, que creu que Deus estava em carne humana, que não é a mensagem de um profeta, apenas de um homem qualquer, de um homem que tentou ensinar, eu ouvi um pregador americano, recentemente dizer, que o Mombana deu um passo em falso, quando ele começou a ensinar a Bíblia, Deus o havia chamado para orar pelos enfermos, mas ele quis ensinar a palavra, e quando ele se pôs a ensinar, Deus o tirou de cena, veja, que mentalidade, que raciocínio fraco, um profeta é um revelador da palavra, a palavra só vem ao profeta, e nós estamos aqui seguindo a mensagem do profeta, o ensinamento, o que tornou essa mensagem sobressaliente, e que não pode ser imitada, e que não será imitada, é a terceira etapa, é o ensinamento, é a revelação, é a manifestação de Jesus Cristo, vivendo, através de sua palavra, e o profeta, foi um revelador da palavra, para mostrar que Deus estava vivendo em carne humana, para manifestar Hebreus 4, 12, porque Deus vive na sua palavra, e Ele criou, Ele deixou a palavra escrita, para viver por ela, Ele quer que sua igreja viva por ela, 47, agora Deus não desce e fala literalmente, com sua voz lá nos céus, Ele escreveu isso, em um papel, e espera que você e eu recebamos o Espírito Santo, crendo naquela palavra, e quando nós falamos daquela palavra, se é a palavra, se é a verdadeira palavra de Deus, Deus a confirma, isso é correto, e Deus realiza milagres, através das mãos de seus filhos, como eu disse aqui, algumas noites atrás, em uma certa igreja, Ele é a videira, e nós somos os ramos, a videira não produz frutos, são os ramos que produzem frutos, porém, Ele obtém sua energia na videira, Jesus Cristo, o Espírito Santo, entra no corpo humano, se apodera de sua própria palavra, e a move, e mostra visões, fala em línguas, profecias, Ele faz todos os tipos de obras, para confirmar sua palavra, através do instrumento humano, irmão, que Deus te abençoe, espero que tenha ajudado, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, viva Jesus Cristo,